Uma conexão que a gente fez com o nosso amigo Daniel Fernandes, Brasil e Paraguai, chama Renatinho. Como se fossem teus olhos uma eternidade, sei que o teu orgulho te mentirá até com o que sente e te quer salvar. E com esses olhos tão roxos de tanto chorar, sem necessidade, pois te quero tanto. Vidas de céu e a luz de todos são tão perfeitos, e nós sabemos que esta liberdade não é liberdade. Eu não te entendo, dói te olhar Como se seus olhos fossem uma eternidade Eu sei que seu orgulho te engana Não demonstra o que sente pra não se machucar Com esses olhos vermelhos de tanto chorar Sem necessidade, pois te quero tanto. Olha pro céu e pra lua eles são tão perfeitos E só nós que sabemos da nossa liberdade Que esses olhos pra nós outros e outros os levam E vão destruyendo o pouco que faz flores Em seu horizonte a mais sua vida E seu horizonte é a magia, a magia mais pura e divina Dos pobres amores tão fortes que não vão morrer Cá nesses sorros tão rojos de tanto de orar Sem necessidade, pois te quero tanto Olha pro céu e pra lua, eles são tão perfeitos E nós outros sabemos nesta liberdade Com esses olhos vermelhos de tanto chora Sem necessidade, pois te quero tanto Miraste se lê a lua e eles são tão perfeitos E só nós que sabemos da nossa liberdade Conexão Brasil Paraguai Salve os irmãos sul-americanas A lua e eles são tão perfeitos Conexão Brasil Paraguai Conexão Brasil Paraguai